Priscila sempre foi adepta da atividade física. Desde os 15 anos, ela faz regularmente exercícios. E nem a gravidez de 7 meses da primeira filha, a Isabel, a impediu de continuar a se exercitar. Pelo contrário, foi um motivo a mais para ela se manter ativa. A primeira pergunta que eu fiz para a minha obstetra foi se eu poderia dar continuidade. Ela disse, Priscila, já que você já tem um histórico, que você sempre fez atividade física, que você sempre estava fazendo alguma coisa com atividade física. Então, você está liberada, você pode fazer sua atividade física. Desde as primeiras semanas. Desde as primeiras semanas. Eu comecei, no caso, com a Anny, eu tinha 6 semanas ou 7 semanas. Então, eu estava no meu primeiro trimestre, que é um trimestre considerado bem importante para toda a gravidez. Sempre acompanhado de bons profissionais. Nutricionista, personal gestante, educadora física e fisioterapeuta. Esta profissional de educação física se especializou no acompanhamento de grávidas durante os exercícios. Ela orienta que alguns cuidados devem ser tomados pela gestante antes de começar a se exercitar. O primeiro cuidado que a gente tem que ter, nós, enquanto profissionais, ao atender uma grávida, é primeiro ter a liberação do seu obstetra para que ela possa fazer uma atividade física de acordo com a necessidade, de acordo com a idade gestacional dela. Tendo cuidado com a postura, tendo cuidado com o local que ela vai se exercitar. Não fazer atividade física em locais quentes, em terrenos acidentados, entendeu? Eu trazendo tranquilidade para essa grávida. Ela está num período gestacional, onde a gente tem que ter o maior cuidado possível para que não haja estresse naquele momento. Os exercícios mais indicados são exercícios de musculação, exercícios de pilates, exercícios dentro da água, exercícios de baixo impacto. E os benefícios de se exercitar na gravidez, claro, são a melhora do processo gestativo da mulher e também da saúde do bebê. Entre os benefícios que são inúmeros, eu tenho sentido uma diminuição muito grande das minhas dores lombares, porque antes da gestação eu já tinha dor lombar. Então, tem diminuído muito a questão de estética, a questão da manutenção do peso, bem-estar físico, mental. Redução da obesidade gestacional, previne diabetes gestacional, promove com que haja uma boa pressão arterial para a gestante, que a gente sabe que a pressão é de importância muito grande durante a gestação. E para o bebê, faz com que o bebê, depois que nasça, ele tenha um desenvolvimento físico e cognitivo bem mais rápido do que os outros. Desenvolvimento maravilhoso para o bebê. Isso é comprovado cientificamente. Sem falar que a recuperação pós-parto é mais rápida, porque a gente trabalha toda a musculatura que envolve o ciclo gravídico gestacional. A gente trabalha abdômen, a gente trabalha mobilidade quadril, a gente trabalha força muscular, a gente trabalha equilíbrio. Para o momento do parto também, para o pós-parto também. A gente trabalha abdômen. Obrigado.